A saudade Amei inutilmente Finalmente desisti Respondeu-me simplesmente Escute aqui Meu benzina Apesar do seu desejo Não há ordem de despejo Que me arranque daqui A saudade Instalou seu barracão Dentro do meu coração E de lá não quer sair Já fiz tudo Não consigo convencê-la Não há jeito de movê-la Não adianto insistir Reclamei inutilmente Finalmente desisti Respondeu-me simplesmente Escute aqui Meu benzina Apesar do seu desejo Não há ordem de despejo Que me arranque daqui Reclamei inutilmente Finalmente desisti Finalmente desisti Respondeu-me simplesmente Escute aqui Meu benzina Apesar do seu desejo Não há ordem de despejo Que me arranque daqui Não há ordem de despejo Que me arranquei em E que me arranquei em Que me arranquei em